Olá pessoal, ligado no canal do Mecânica Leandro Redores, a dica que nós vamos dar hoje aqui é sobre vazamentos de óleo. Você que está aí com seu carro pingando óleo no chão, na garagem da sua casa, na garagem do seu prédio, vamos examinar direito aí. E você, prestador de serviço, vamos parar com isso aqui. O que eu falo disso? Essa cola ridícula aqui. Ah Leandro, mas usa cola. Exatamente, usa cola. Olha, alguns carros usam cola, alguns usam junta. Mas quando você for colar, coloca uma cola boa, uma cola de qualidade. Porque senão ela não pega ó, ela vai soltando ó, tá? Então eu vou dar uma dica aí. Vai colar o kart, procura ver o manual. Não é o manual do proprietário, é o manual da reparação. Liga na agência, fala qual é a cola que usa, vou colar o kart. Se você não tem tempo para isso, então vamos lá. Vamos falar das colas aí, das melhores que tem no mercado. Hoje eu posso falar aí da Black, da Look Tite. Uma das melhores para colar isso aqui. Vou dar uma dica, você limpa bem a base, limpa muito bem com o thinner, tá? Aqui e lá no bloco, tá? Aí você vem passando com a mão ela, faz ela pegar uma camada com a mão. Vai lá também, lá vamos lá mostrar. Você limpa, deixa escorrendo. O interessante é fazer esse tipo de serviço, 12 horas, deixar o carro pingando 12 horas. Porque se eu for limpar aí agora, daqui a pouco vai me lá de novo. Então, limpou, deixou escorrer bem umas 12 horas, deixa a noite inteira pingando. Aí você vem com o thinner, limpa, passa o dedo, faz a Black da Look Tite pegar. Quando as duas partes aqui e lá no kart estiver seca, aí você passa no kart uma camada grossa, tá? Vem, junta, cola, aperta, acabou o seu problema. Então, vazamento de óleo, pessoal. Vamos parar de economizar em cola, tá? Vamos parar de economizar em cola, cola barata não funciona. Esse cliente aqui, ó, ele foi no mecânico, o mecânico coloca aquela cola. Gente, aquela cola está safralizada já faz anos, tá? Então, vamos fazer uma coisa legal no caso do seu cliente. Porque depois ele não volta pra você, ele vem, ele vai em outro, tá? Ele vai em outro, ele fica tão enojado do seu serviço que ele vem em outro. Então, eu estou fazendo esse vídeo pra chamar atenção. Agente reparador, automotivo. Vamos fazer coisa com qualidade. Nem que sobre muito pouco pra gente, tá? Vai sobrar menos dor de cabeça. Menos dinheiro, mas menos dor de cabeça também, tá? Então, não vamos economizar em peças boas, tá bom? Bom, vou dar uma outra dica aí. É interessante você proprietar de qualquer carro. A cada, vou dizer, em 4, 5 anos, tirar o kart e fazer uma limpeza. É, fica muito legal, tá? Você tira aquelas borras, faz um flush legal, pede pro seu mecânico fazer um flush legal. Fica, o carro vai ficar bem mais legalzinho pra funcionar aí. Então, dica de vazamento de óleo, tá, pessoal? Vamos prestar bem atenção. Colas vagabundos não funcionam, tá bom? Tá dada a dica aí, auto mecânica Leandro Cadeadores, da cidade de Júliaí. Qualquer dúvida aí, qualquer probleminha com a gente aí, vem até a gente aqui, fala que a gente tá errado, tá? Fala que o vídeo que a gente fez não é, não existe. Aí nós vamos provar pra você o que que é o certo e o que que não é, tá bom? Obrigado, é isso aí, pessoal. Conte com a gente.